O mercado acionário, do ponto de vista do investidor, ele é mais indicado para a pessoa física, porque a empresa, tem empresas que investem, mas o fato é o seguinte, que o caixa da empresa muitas vezes está comprometido com pagamentos de curto prazo. E às vezes a gente pode ser pego em uma oscilação da bolsa, uma oscilação negativa, exatamente quando a empresa precisa desse recurso. Se a empresa for aplicar, eu não aconselho a colocar todos os ovos em uma cesta que seria a bolsa. As pessoas físicas, por outro lado, também devem aplicar aqueles recursos que não precisam para contas no fim do mês, necessidades imediatas, que é bom sempre ter um horizonte um pouco mais longo, pelo menos de um ano, porque o ciclo dos negócios das empresas é anual. E assim também, então dividendos, que é um dos rendimentos que as ações proporcionam, ele é anual. Às vezes as empresas antecipam. Qual é o caminho a seguir? Tem que procurar uma corretora, fazer o cadastro, escolher bem os papéis, papéis de empresas fundamentalmente sólidas, que tenham atuação no mercado em crescimento e com perspectivas futuras boas. E isso feito, é só esperar os resultados, porque num horizonte mais longo, a bolsa sempre tem proporcionado bons resultados. O mercado de ações sempre tem que ter em mente um horizonte um pouco mais longo. Acho que esse é o ponto fundamental. Pelo menos um ano, ou um horizonte até um pouco mais longo ainda, é aconselhável. Porque basta ver o seguinte, que em todas as crises que nós tivemos aí, subprime, crise europeia, Grécia e assim por diante, a bolsa nos últimos nove anos, 2002 até agora, ela subiu uma média de 68% ao ano. O Ibovespa foi de 8 mil pontos a 59 mil pontos, que está aí agora. Então dá uma média de 68% ao ano, apesar de todas as crises. Obviamente, por isso é importante esse horizonte um pouco mais longo. Segundo ponto, não colocar recursos que precisa para contas imediatas, mês que vem e assim por diante, porque pode ser que a gente é pego em uma seleção negativa. E num horizonte mais longo, o que acontece sempre? Sempre tem chance de recuperar essas ondulações negativas que acontecem. E, obviamente, tem que escolher bem as ações. Se tiver um prejuízo, não desanima, tem que aceitar, muitas vezes, mudar o investimento. Escolheu um tipo de papel hoje, mas o mercado muda, é dinâmico. Pode ser que amanhã, mês que vem, daqui mais algum tempo, o mercado mudou. Então, aquele papel escolhido há dois ou três meses atrás pode não ser mais o mais indicado. Então, de repente, troca, muda para outro. Prejuízo, se tiver na bolsa, tem que recuperar na bolsa. E a bolsa sempre dá chance de fazer isso. As seleções negativas, muitas vezes, são chance de a gente se reposicionar e partir para uma outra carteira, outra composição de carteira, dentro de um novo horizonte do mercado. É quase como um planejamento estratégico. Você tem que mudar também, conforme o mercado vai mudando. Isso é importante ter em mente. No mercado acionário, eu acho que nós estamos em um bom momento para entrar. O fato é que está todo mundo com medo no momento. Ouve falar em crise, etc. Então, é muito difícil convencer as pessoas, nesse ponto, de entrar na bolsa. O que é um problema, porque acabam perdendo exatamente boas oportunidades de ganhar. Nós temos várias ações. As ações estão baratas nesse momento. Estão muito baratas, realmente. Então, quem entrar agora tem perspectivas muito boas. O horizonte, obviamente, vai ser volátil ainda. Já a agência Moody's agendou para colocar em revisão os 27 países da União Europeia no início do ano que vem, a nota de crédito. Então, vai ter oscilações. Mas essa volatilidade também vai diminuindo, porque essa crise não vai durar para sempre. Essa dívida vai demorar anos para ser paga. Mas isso vai se acomodar. Eles vão achar uma forma de administrar essa dívida. Então, o mercado acionário tem uma expectativa muito boa. Dentro daquilo que aconteceu, apesar de todas as crises, nos últimos anos. Em média, nos últimos nove anos, como eu já falei antes, subiu em média 68%. Apesar de todas as crises. Obviamente que tem anos que ficou negativo. Ano passado é um deles. E esse ano também está negativo ainda. Mas, justamente por isso, é uma boa oportunidade de entrar na Bolsa. E, por outro lado, se perguntou de renda fixa, fundos. Temos aí várias opções. Uma delas, que hoje está na moda, são aqueles títulos do Tesouro. Títulos de dívida do Tesouro. Estão na moda no mundo inteiro. A Espanha ontem vendeu títulos de dívida. Os países lá vivem vendendo isso todo dia. Aqui no Brasil também. O governo vende esses títulos para captar recursos, para investir em projetos que o governo tem. E também para pagar as contas. Muitas vezes o governo gasta mais do que arrecada. Aí faz dívida. E vende títulos. Tem basicamente três. São as notas do Tesouro Nacional, as NTNs. Uma é pré-fixada e duas são atreladas à inflação. Uma ao IPCA, Índice Oficial da Inflação Brasileira. E a outra ao IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado. Temos também as LTNs, Letras do Tesouro Nacional. Essas são pré-fixadas. O juros é mais ou menos parecido com a SELIC, que hoje está em 11% ao ano. Oscila em torno disso. Mesmo aquelas que estão atreladas à inflação. E temos as Letras Financeiras do Tesouro, as LFTs. Essas são pós-fixadas, atreladas exatamente à SELIC, à taxa SELIC. A taxa SELIC é a taxa que o governo paga para a taxa básica de juros da economia, também ela é chamada assim. Mas é o que o governo paga para captar recursos através desses títulos públicos. Então, é uma alternativa boa. Ela rende mais do que a poupança, que normalmente é 6%. 60% ao ano, coisa desse tipo. A SELIC está 11%, tem imposto em renda, mas sobra e ganho. E quanto mais tempo fica, mais reduz o imposto. Ele começa lá com 22% e acaba em 15%, dependendo do prazo que fica o investimento. Fundos. Fundos nós também temos. Temos os multimercados, temos fundos mais agressivos, que são fundo hedge. Então, os multimercados, normalmente, elas têm uma taxa parecida com... Elas são atreladas, muitas vezes, àquela taxa interbancária. A taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro um para o outro. Que também é parecido, mais ou menos, com a taxa SELIC. Mas ela, normalmente, sempre dá positiva, dá cota positiva. E tem fundos mais agressivos também. Tem fundos de ações. Mas aí também tem a Bolsa. Então, eles têm um comportamento... Normalmente, são atrelados ao Ibovespa. As corretoras procuram administrar esses fundos para eles darem um rendimento igual ou superior ao Ibovespa. Isso, fundo de ações. Então, o Brasil deve ter, talvez, a mais extensa classificação de fundos que tem no mundo. Então, tem fundos para todos os gostos aí. Então, é só escolher. O mercado acionário, ele é um instrumento de capitalização das empresas bastante eficiente. E barato também. O custo de lançamento de ações é caro, se você olhar o custo inicial. E também, ele só vale a pena para volumes relativamente grandes. A partir de 100 milhões, daí para cima. Quanto mais alto, mais dilui os custos fixos que tem. Mas, uma vez feito o lançamento, o que é bom? A empresa não tem mais custos. Não é dívida para a empresa. Porque o dinheiro que ela capta através do lançamento de ações, os famosos IPOs, as ofertas públicas iniciais, ela lança ações novas, emite ações, vende no mercado. Capta o dinheiro. Esse dinheiro não é dívida para a empresa. Porque o investidor, ele se torna sócio da empresa. Participa dos resultados da empresa. Obviamente, dos riscos também. E a empresa não tem obrigação de pagar juros. Ela paga dividendos. No Brasil, 25% do lucro líquido tem que ser distribuído sob forma de dividendos para os acionistas. E, uma vez isso feito, a empresa não tem outros custos, vamos dizer assim. Tem um custo anual de manutenção disso aí, porque ela tem que fazer o relacionamento com o mercado. Ela tem que fazer apresentações trimestrais e assim por diante, dos seus objetivos, dos seus resultados. Para deixar o mercado informado. Tem que fazer uma espécie de marketing institucional. Mas é bastante eficiente. No ano passado, foram captados 149 bilhões de reais no mercado acionário. Esse ano, bem menos. Obviamente, com a crise. A previsão é que dê a metade disso, mais ou menos. Mas é muito eficiente. As empresas têm cada vez mais buscado isso. E tem uma fila de empresas querendo fazer isso no ano que vem. É só o mercado diminuir um pouco essa volatilidade que está aí, nós vamos ter os IPOs novamente. É uma boa oportunidade também para investidores, iniciantes, entrarem. Porque muitos desses aí têm dado bons rendimentos, bons lucros nessas ações lançadas inicialmente. Tem alguns exemplos bem interessantes nisso aí. Essa é uma pergunta interessante. Isso tem virado moda também nos últimos anos aqui no Brasil. Ter ações nas boas internacionais para a empresa é uma vitrine, é uma credibilidade. É um sinal de que a empresa tem reconhecimento, credibilidade internacional. E é muito comum, na verdade, hoje, chama-se ADRs, são aqueles American Depositar Recibios, que são recibos lastreados em ações, que são negociados nas bolsas americanas. Então, a maioria das grandes empresas brasileiras tem isso lá. Então, normalmente, a empresa, quando vai para o mercado, muitas vezes já faz um lançamento nacional e internacional, uma parte no exterior. Muitas fazem depois, mas é um reconhecimento, porque daí tem que ter uma, uma, já uma classificação de risco dessas agências internacionais e tudo mais, é bem mais severo, vamos dizer assim, ela fica bem mais exposta. Então, se a empresa tem isso aí, é um atestado de que a empresa está bem, já tem reconhecimento internacional e assim por diante. É bom para os negócios da empresa, não é? Marketing. Isso é uma coisa que nós estamos começando agora. A Planner, corretora a qual eu represento aqui, ela abriu recentemente o escritório em Nova York. E, então, nós estamos, inicialmente, o que aconteceu? Era mais de investidores estrangeiros investindo na Bolsa Brasileira. Agora está acontecendo o caminho inverso, já tem os nacionais aqui investindo no exterior. E investindo em qualquer tipo de papel na Bolsa Americana. Então, havia, inicialmente, a necessidade de ter uma conta no exterior. Então, as corretoras também cuidam disso, para abrir uma conta. Hoje, a coisa já está mais aperfeiçoada, então não é mais necessário que o investidor abra exatamente ele uma conta em um banco estrangeiro. Ele remete esse dinheiro através da corretora. e escolhe as ações, pode aplicar em qualquer ação, Shell, etc., qualquer petróleo, o que o investidor gostar de investir. Então, é uma facilidade a mais. É que o mercado está se internacionalizando muito, né? A empresa brasileira lançando ações no exterior. E as Bolsas se interligando. Então, isso é uma coisa da globalização. Isso é uma coisa... No Brasil, já há bastante tempo, bastante tempo não, há alguns anos, é livre você investir no exterior. Você pode remeter qualquer quantia e investir no exterior. Desde que declare isso para o Banco Central. A única exigência é que declare isso para o Banco Central. E daí sofre a tributação. Se é um país que tem acordo de reciprocidade tributária, então tem esses benefícios. Se não tiver, paga a tributação como se fosse no Brasil. Paga o imposto normal de brasileiro. Mas pode aplicar em qualquer Bolsa no exterior. No nosso caso, é mais fácil na Bolsa Americana. Sem dúvida, né? A crise europeia, na verdade, acho que já chegou aqui também. Nós estamos sofrendo algum efeito, né? Porque isso afeta as nossas exportações. Porque o mercado europeu é um grande mercado consumidor dos nossos produtos. Assim como acaba afetando países como a China, que também exportam para a Europa. Daí a China exporta menos e nós acabamos exportando menos também para a China. Então, acho que a crise europeia já está nos atingindo. Só que não vai ser com aquela intensidade que atingiu os países europeus. E o mercado acionário, uma das consequências que nós temos aqui é que as ações baixaram de preço. Então, estão baratas hoje. Porque muitos estrangeiros retiraram dinheiro da Bolsa brasileira, né? Em função do ano passado, por exemplo, crise e tudo mais, nesse ano também. E as ações ficaram baratas. Então, é um bom momento, realmente, para entrar no mercado. E, num horizonte mais longo, essa crise vai se acomodar. A dívida europeia, a meu ver, vai levar duas a três décadas para ser solucionada. Porque ela é uma dívida estrutural. A causa maior dela, que está por trás disso, na verdade, é o déficit previdenciário. A população envelhecendo, mais gente aposentada, menos gente nativa. Só que isso, novamente, vai se equilibrar também. Dez anos, vinte anos, trinta anos, eu não sei. Mas, o que é que acontece? Essa população aposentada, eles também vão desaparecendo, né? E, daí, vai novamente tender para o equilíbrio. Essa crise só se acelerou em função desse movimento do subprime, dessa crise aí, que obrigou os países a emitir muitos papéis de dívida a se endividar mais rapidamente. Mas, eu já vim se endividando. Então, da mesma forma, também, isso vai se acomodar novamente. A dívida vai existir. E, assim, o Japão, por exemplo, tem uma dívida de 200% do PIB. Os Estados Unidos, 100%. A nossa é de 38% do PIB. Então, quanto mais alta a taxa de juros, menor a capacidade do país de se endividar. Mas, o que é que vai acontecer? Esses países todos... A Espanha, ontem, conseguiu vender títulos, seis bilhões, quando estava querendo vender, três bilhões. Então, tem mercado para isso. Então, o que é que vai acontecer? Esse país vai acomodando, essa dívida vai ser administrada, vai se... A volatilidade vai diminuindo e o mercado acionário, quem entrar agora, certamente, tem um horizonte bom pela frente. Obviamente que tem que ter em mente, aí, pelo menos um ano, alguma coisa assim. Vai ter volatilidade ainda, mas a própria volatilidade permite entradas na Bolsa. E tem que agir também um pouco no curto prazo. Tem que entrar com uma mentalidade de longo prazo. Mas, se der lucro no curto prazo, realiza. Porque lucro, mesmo que pequeno, não quebra ninguém. Isso é importante, realizar pequenos ganhos também. E, se sofrer um prejuízo, da mesma forma, no horizonte mais longo, ele pode ser revertido. Então, não desanimar, se acontece uma perda inicial, reposicione investimento, talvez escolha outros papéis e vai em frente. Porque vai, sem dúvida, vai continuar sendo uma excelente opção. Principalmente porque, nesse momento, os papéis estão muito baratos para entrar. Os profissionais que estão nesse mercado, que estão se saindo bem hoje, eles têm uma formação, basicamente, ou em economia, ou em administração, especialização em finanças, ou ainda em informática, porque tudo é eletrônico hoje. O pessoal de engenharia, tem algumas pessoas de engenharia que são muito matemáticos, também se dão bem nessas análises técnicas. Mas, de qualquer maneira, seja qual o curso que ele esteja fazendo, ele, normalmente, tem lá introdução à economia, ele tem, normalmente, introdução ao mercado de capitais, sistemas financeiros, mercado de capitais, essas disciplinas assim. Essas são fundamentais para esse tipo de atividade. E estudar, naturalmente, ler. Então, tem livros aí, editados para todos os gostos. Tem muita coisa na internet também hoje. Fazer análise técnica, análise gráfica, hoje, você aprende na internet. Basta entrar e você acha lá tudo o que existe sobre isso aí. Mas, então, tem que fazer as certificações. Isso é uma coisa muito importante. Hoje, é exigida a certificação da ANCOR, que é a Associação Nacional das Corretoras. Agora, é ANCOR, de condeno final, porque é corretoras e distribuidoras. Aí, tem a ANBIMA, que é a Associação Brasileira das Instituições de Mercado Aberto. Porque, hoje, as corretoras também atuam com fundos. E, para a parte de fundos, normalmente, se exige o ANBIMA, além do ANCOR. E, também, tem, depois, agora, isso é uma exigência nova. Nós, inclusive, estamos fazendo, e temos que terminar isso até setembro do ano que vem, que é o Plano de Qualificação Operacional da Bovespa, o PQO. Então, ali, nós temos que fazer, além de ANCOR e além da ANBIMA, são mais certificações. É uma para operar na BMF, Boas Mercadas de Futuros. Outra para operar na Bovespa, ações. Tem que fazer uma outra certificação para atender clientes, parte mercadológica. Uma outra certificação para controles, controles internos. Para você poder fornecer ao cliente as informações, o acompanhamento da carteira dele e assim por diante. Então, essas são exigências novas. Está bastante regulamentado o mercado. A crise fez isso. Muita gente acabou indo para o mercado, acabou perdendo dinheiro, reclamou. E aí, a Bovespa aumentou as exigências. A CVM aumentou as exigências. E, então, hoje ficou mais difícil de entrar nisso aí. Mas, de qualquer maneira, continua uma opção interessante profissionalmente. Vai ser melhor ainda no futuro. O mercado retomar um ritmo, quando as bolsas voltarem para um ritmo um pouco mais acelerado. Perder um pouco essa volatilidade que tem agora. Então, quem está fazendo a faculdade agora, certamente, daqui a dois, três, quatro, cinco anos, vai ter um horizonte bom, novamente, para trabalhar nesse mercado.